Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer o Goldwine Show. Basicamente eu vou falar algumas coisas e algumas dicas que muito provavelmente a galera que você viu ensinando pra você não te disse. E eu fiz as coisas meio que na hora, com demonstrações na hora ali mesmo. Então ficou um vídeo bem explicativo, deu um certo trabalhinho pra fazer. Já peço que se você gostar, já deixe seu inscrito, seu gostei, comenta aí comigo se você vai querer mais vídeos tutoriais. E dê uma olhadinha nos meus outros tutoriais de Rocket League também. Olha o pau quebraram, tá aí, tá boa! Primeira coisa que você tem que saber fazer, né, que você tem que saber que você precisa pra conseguir fazer o aéreo da parede. Ou o Goldwine Show, chame como quiser, né. Vamos lá, é chutar a bola. A bola, ela tem que arrastar pela parede. Igual foi aqui, ó, eu vou chutar ela mais uma vez pra vocês verem. Ela tem que sair junto com a parede ali, ó, tá vendo? Ela saiu junto com a parede, ela subiu ali em cima, mas isso é perfeitamente normal. Até porque você não vai pegar a bola lá em cima aqui, porque se você pegar ela vai bater no teto também, não vai adiantar muita coisa. Então, beleza, outra coisa, não sai arrastando a bola assim, ó, pra subir com ela. Eu, primeiro, eu acho muito difícil fazer isso. E, segundo, que ninguém vai deixar você arrastar a bola assim com o seu carro. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é, você tem que sincronizar a velocidade do seu carro com a velocidade da bola na hora de sair. Por quê? Quando você sincroniza, né, a velocidade da bola assim e tal com o carro, você sai junto com a bola e não vai ter muito problema. Só que se você chutar, se você for com o carro mais rápido que a bola, não vai adiantar muita coisa, certo? Isso aqui eu não tô tentando fazer o gol do iShow ainda não, tá, galera? Então, calma, eu não tô, ai, querendo ensinar sem saber, né? Então, calma aí, que quando eu for fazer o gol do iShow é isso. Eu vou mostrar. A bola, você não sobe com a velocidade de muita coisa. Você sincroniza a velocidade da bola com a do carro e eu não quero que entre. Entrou. Enfim. É o seguinte. Você sincronizou, você já sabe chutar a bola, certo? E você já sabe que você tem que sair sincronizado com ela. Não adianta sair mais rápido ou mais devagar que a bola, certo? Ok. Qual que é o próximo passo? Você tem que saber como você vai jogar essa bola ali, né? Como você vai sair com a bola. Por quê? Você tem que sair com ela meio que inclinando pro gol de lá. Eu não saí muito certo agora e tal, mas vamos lá. A bola vai subir e você tem que bater nela, inclinando ela pro gol. Quando você for sair com ela, ainda que haja inclinação, tente mirar o carro reto nela. Tente não acertar só um cantinho dela assim, ó. Ou então o outro cantinho. Tente fazer a frente do carro inteira pegar nela e fazer ela subir. Mais ou menos desse jeito aqui. Você chutou a bola aqui e ela sai colada com a parede e você sai com ela inclinada. Ok. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é justamente dar o arrow, né? Que é isso aqui, ó. Você pula e gira o carro. Você gira o carro pra consertar, né? A direção dele. A menos que você queira realmente sair com ele invertido e que você não vê problema com isso. Ok. Se você não vê problema com isso, tá perfeito. E você pode jogar com ele invertido aqui no ar mesmo. Eu não tenho muito costume, mas pode ser uma boa, né? Se você gostar e tal, não tem problema. Agora, beleza. Você já sabe que você tem que chutar a bola inclinada na mesma velocidade e fazer o arrow. Como é que você vai carregar, né? Como é que você vai carregar a bola? Então, é o seguinte. O segredo pra você carregar a bola é que depois que você pula com ela do gol, né? Depois que você pula com ela da parede, você não pode encostar muito forte nela. Ou seja, se você encostar nela enquanto estiver soltando o boost, tipo assim, ó. Por mais pouco que seja, lá no ar vai fazer muita diferença e a bola vai muito mais pra frente do que deveria. E você não vai conseguir colocar o carro coladinho com ela, sabe? Se eu chutar a bola bem inclinado, saio com ela. Ó, se eu usar o boost pra pegar a bola muito rápido, acaba que eu vou chutar ela muito pra frente, então. Se a bola for muito mais na frente do que o meu carro, eu dou um boostzão pra chegar perto. E assim que eu chegar perto da bola, eu já paro de dar o boost. Porque se eu encostar nela usando o boost, ela vai muito pra frente e eu não consigo encostar outra vez. Então, vamos lá. A gente chutou. Vamos sair aqui. Ó, quando a bola tá descendo, você viu que ela desce junto com o carro? Quer dizer, quando você acerta o carro, ela já vai descendo do mesmo jeito. Então, você tem que pegar a bola enquanto ela ainda estiver subindo. Viu? Porque se for assim, não dá. Se for assim, a bola não vai subir e não vai adiantar muita coisa. Juntou a bola. Vem aqui, subiu junto com ela. E aqui, ó, é só dar um toquinho bem de leve. Você nunca segura um boost quando a bola estiver sendo carregada pelo seu carro, assim, certo? Você sempre tenta fazer o toque bem suave, ó. Acertou em cheio. Isso aqui foi mais pra passe, né? Eu não inclinei certo. Se você não inclinar certo, vai acontecer isso aqui. É bom que eu faço, faço coisa errada também, até sem querer. Serve de exemplo pra vocês. Ó, isso aqui, o que eu fiz? Eu não acertei ela em cheio. Eu não fiz aquele negocinho de acertar ela no meio. Eu acertei ela mais um pouquinho pro canto do carro, mais ou menos igual foi aqui, ó. E aí, o que acontece? Quando você vai assim, eu vou prolongar a trajetória do carro pra vocês verem. Ó, chutei aqui. A bola foi bem pro canto e o carro vai reto, ó. Tá vendo que eles vão pra uma direção... A bola vai pra uma direção um pouco mais inclinada do seu carro? E isso faz você ter uma dificuldade de pegá-la melhor lá no ar, certo? Acertar a parte de baixo dela. Ou, pelo menos, mandar ela muito pra frente, assim, igual eu fiz. Por quê? Porque se você não acertar a parte de baixo e tal, o que que vai acontecer? Se você acertar aqui, ó, a parte de cima, ela vai descer mais rápido. Ou se você acertar muito no meio, ela vai continuar descendo, porque a gravidade tá fazendo força ali pra baixo. E... Ela vai descer do mesmo jeito e quando ela desce, você não consegue controlar ela com o carro. E, muito provavelmente, o cara que for defender vai entrar nessa bola também e não vai deixar você fazer mais. Agora vamos pro quadrinho, né, das coisas que você deve evitar, das coisas que você mais tem que evitar pra conseguir fazer isso aqui com sucesso. Bom, a primeira coisa é acertar a bola com a parte de baixo do carro, essa parte aqui, ó. Tem uma manobra, né, um certo... uma certa técnica que você faz isso pra poder pegar mais um flip. É flip reset o nome disso. Mas é bem difícil também. E pra você que tá começando a aprender o gol da Aishou, não vai dar certo. Então não tenta... primeiro você tenta carregar a bola e tudo mais. E outra coisa que eu queria falar também. É... esse gol da Aishou e tal, por mais que seja muito bonito e difícil de pegar em elos baixos, porque depois que você sobe um pouco, fica um pouco inútil, é... treine outras coisas melhores, coisas mais consistentes. Porque isso aqui não vai fazer muita coisa por você, por você, na hora de subir de ranking. Você ganha muito mais dando um power shot, sabendo defender direito. E... essas coisas básicas, né, você sabendo fazer o básico com excelência, você ganha muito mais do que sabendo fazer essas coisas difíceis, porque vão ser raras as oportunidades que realmente vai dar pra você fazer isso aqui e conseguir fazer um gol. Então vamos lá, acertar a bola com a parte de baixo. Quando você encosta a parte de baixo do seu carro, é horrível. É horrível porque a bola, ela não mexe e o seu carro desce e você perde o controle total dessa bola, certo? Eu vou colocar um... eu vou colocar uma demonstração. Você perde tudo que você fez e fica inútil aquilo ali. Você não consegue recuperar a bola e nunca mais dá certo. Então, por favor, tente acertar sempre a ponta do carro, que é a parte que vai encostar mais consistente ali. E que é a parte que realmente vai conseguir carregar a bola, né? Outra coisa que você tem que evitar bastante, que é muito aquilo de sobre controle de pushing também, é passar o seu carro da bola. Eu vou mostrar pra vocês. Você tá aqui, ó, meu carro já saiu mais pro lado. E aí eu passei o carro da bola. O que eu faço com isso? Não faço mais nada. Depois que o meu carro passar da bola, eu não consigo voltar atrás e eu não consigo levar mais nada. Ainda que eu estivesse carregando ela... Ainda que eu estivesse carregando ela e passando pra frente, ainda que o meu carro estivesse bem do ladinho da bola, só que na frente dela eu já não conseguia fazer nada, ó. Tô aqui, passei na frente. Ó o tanto de push que eu tenho que gastar pra encostar nela de novo, sendo que eu ainda vou tirar ela do gol e não vai servir pra nada. Eu só vou parar a bola e deixar os caras fazerem o gol. Então evite sempre passar da bola, porque isso não vai dar certo em hipótese nenhuma. Bom, outra coisa, que é bem óbvio também, mas às vezes a galera não sabe, é não usar o push pra baixo na hora de carregar a bola, né? Porque se eu tô aqui e dou o push pra baixo, eu não vou conseguir alcançar a bola mais. Ó, tô aqui, chutei a bola, beleza. Pulei. Se eu usar o push aqui pra baixo, ó, não dá, por quê? Porque quando eu acelero aqui pra baixo, o que que acontece? A gravidade soma com a velocidade do push, então eu desço bem mais rápido, e ainda que eu comece a usar muito push pra subir depois disso, vai ser muito push que eu vou gastar a hora. Tá vendo? Não dá muito certo. Simplesmente seu carro continua descendo. Então, tente não usar o push pra baixo. Bom, e tem outra coisa, né, que é um bônuszinho que eu vou dar pra vocês. É o seguinte, se você fez a bola ali, mas você não conseguiu levar ela pro gol direito, não desiste dela ainda, e tenta fazer virar um passe pro seu amigo, certo? Porque você tá aqui, ó, você pode, por exemplo, chutar a bola, aí você sai. Você vê que não vai dar conta, você pelo menos... Espera, eu vou tentar fazer errado. Você vê que chutou. Aí eu vejo que eu não vou dar conta, eu tento bater essa bola na parede, pra de alguma forma a bola voltar ali atrás, e sobrar pra algum parceiro meu tentar finalizar. Por mais que possa não ser um passe bom, né, você vai ter algum parceiro seu ali esperando aquela bola, né, o posicionamento correto é aquele. Então, assim, simplesmente tenta fazer a bola que você errar sobrar pra algum amigo seu ali atrás. Ó, chutei, eu vou tentar fazer isso de novo. Ó, bate ali. Voltou e talvez é pra algum amigo seu acertar aquela bola e fazer virar gol, né? Porque, vamos supor, aquela bola ela veio ali no cantinho, certo? Vamos supor que o cara achou que ela ia entrar e só tinha um defendendo. Ele subiu aqui pra defender e errou. Por quê? Porque a bola bateu na trave e voltou pra cá, mais ou menos. Nisso, o gol ficou aberto e seu parceiro consegue mandar a bola dele tranquilamente. Fiz o gol. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu posso fazer mais tutoriais de Rocket League, se vocês quiserem, né, vai depender do sucesso desse vídeo. Então, se você gostou, se você quer mais, deixe nos comentários, deixe o like também, se inscreve no canal pra eu saber que esse vídeo tá rendendo inscritos, que aí eu faço mais tutoriais de Rocket League pra vocês. Eu tenho um tutorial aqui falando justamente sobre isso, sobre treinos mais básicos, coisas mais importantes do que gol do iShow, coisas mais importantes do que a galera realmente da moral. Então, seria muito bom você dar uma olhadinha, eu vou deixar ele aí no final do vídeo. E já, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá perno a vocês. Tchau, 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 tchau.